Calma aí, quem que tá aí dentro com você, Iago? Eu, o Cacá, eu, o Cacá Ah, não, velho Ele tá lutando com a caixa sozinho, velho Calma aí, ó, vou pegar isso aqui, vou dar na sua cabeça Olha, calma aí, eu coloquei fogo ali dentro, mano Aqui, ó, aqui tem um carrinho de mineração, velho Ó, Iagão, você tentou... Opa, é aqui mesmo, Iago, vem pra cá E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Authentic E hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de massinha de modelar Iagão, cadê você, velho? Eu tô com o Cacá aqui, mano Eu tô tentando pegar aqui, ó, pera aí Tu tá preso aí dentro, Iago? Eu tô chegando aí, tô chegando Calma aí, quem que tá aí dentro com você, Iago? Eu, o Cacá, eu, o Cacá Ah, não, velho Tô subindo, tô saindo, tô saindo Vai, sai, 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 Iago, sai rápido Vamos manter o Cacá preso aqui dentro, ó Tá, beleza, tô pegando aqui, ó Vai, Iago, rápido, mano Prende ele Vambora, bora, bora, vem, Iago Ó, o que que a gente tá fazendo, galera? Basicamente, a gente prendeu o Grinch Nem sei... É Grinch Ai, não, Iago! Eu vou ser preso aqui Não Eu irei Você não vai, não? Não! Não! Iago, me salve, eu tô preso aqui, velho Tô lá dentro de dentro Cadê? Cadê onde o Tete tá? Ah, não tá, Tete Tchau, mano, ele... Mano, mano Eu tava preso dentro, eu tô preso no... Ah, ele aí, ó Você saiu? Você saiu, Tete? Não, tô preso aqui junto com o Cauê E aí, Cauê, quem que você, velho? Pera aí, eu estou indo... Vai, aí, eu... Não, não abre aqui Calma Pera, pera, pera Ah, não, todo mundo preso agora Calma, Cauê! Tchau, Tete Falou, beijo, me liga Não, não, deixa eu ir embora O verdadeiro Papai Noel, cara Se liga Tá, vai, deixa o Cauê, vai, Cauê Pode ir na frente Você tanto quer ir, ó Tá, o Cacacho não tá... Que isso, velho Eu tô lutando com o Cacacho sozinho, velho Calma O Cacacho atrapalhado, hein? Ó o Cauê, ó, ele teitou É difícil, velho Deixa ele sozinho Cacacho, olha o que eu vou fazer com isso, Cacacho Ó, vou pegar isso aqui Vou dar na sua cabeça, Cacacho Ó, toma Vem cá, mano Você não sabe... Vai, Agão, põe a caixa ali pra mim Vai, vai, vai Rápido Rápido, Rápido Rápido, Rápido Rápido, Rápido, Rápido Vem cá, Tete, ó, eu ponho aqui e você pula, Tete Vai, Tete, vai, 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 Tete Pula, 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 vai, Tete, vai Ah, boa Tem mais, hein Vem cá, vem Tô indo embora Pegue o Cacacho Pegue o Cacacho Ah, eu vou salvar vocês Calma, eu vou salvar vocês porque eu não tenho como, mano A caixa sozinha tá dando conta do caminho, velho Falou, Gagá A caixa é muito chapa, mano Não Pronto, ó, abri o portão, mano Salvei o Natal Abri a porteira Fecha, fecha Fecha o portão, fecha o portão, Tete Fecha o portão, Tete Vai, 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 vai Não, ele saiu, mano Ó, agora vamos continuar Vambora, rápido Vai, vai Vem cá, viu Não, não Uou Consegui, velho Tá, agora Eu acho que a gente vai precisar se unir aqui agora Chega aqui, Tete Chega aqui Vai, pega aquela tocha ali do lado, Iago Cai Olha a tocha Meu Deus, pega fogo, bicho Calma aí, velho Será que dá pra colocar fogo em alguma coisa? Será? Ó Olha, caraca Eu coloquei fogo aqui no carvão, mano Nossa, pega a tocha Uh, louco Olha, calma aí Eu coloquei fogo ali dentro, mano Põe fogo no Grinch Mano Não Cuidado Eu tô pegando ouro Caraca, eu tô com o ouro na mão Isso daí, acho que não é ouro não, Cui Olha lá, é carvão, é carvão, mano É carvão, mano É carvão, parece ouro Eu acho que, ó Olha aqui, Cui Quando você traz esse carvão pra cá Ele aumenta a potência aqui da nossa Da fornalha Da fornalha, velho Ó Traz o carvão aqui, velho Pera Não é pra ir, Cui Joga o carvão aí, joga o carvão aí É Acho que não foi não, hein, velho Olha aí, ó É pra atacar o carvão ali mesmo Não, o carvão ficou entalado aqui É embaixo, Cui Carvão ficou entalado aqui, mano Ó, segura a tocha aí, ó Pera Eu acho que tem aqui do lado algum Ó, aqui, ó Aqui tem um carrinho de mineração, velho Cadê, cadê? Aqui, ó Do lado aqui, ó Vem cá Eu preciso de uma tocha pra iluminar no caminho Então, eu acho que eu quebrei o negócio aqui, moço Eu acho que eu quebrei o negócio aqui, moço Eu acho que eu quebrei o negócio aqui, moço Calma aí, já quebrou tudo Vai, Iagão Pega rápido Vai Oh, meu Deus Essa tocha tá difícil Peguei, peguei Peguei aqui pra mim, por favor, velho Peguei nada, mano Peguei o chão Calma aí Aê, tocha O carrinho tá travado, velho Peguei Aí Peguei Só que eu peguei, ela tá meio difícil Pai, Iagão Tá travado, velho Eu tô tentando Ah, tem uma pedra ali, ó Tampando o carrinho, velho Ah, tem uma pedra Ih, a gente tem que dar a volta então, TT Será que dá pra dar a volta? Deixa eu ver, velho Ó, tem isso Vamos dar Aqui, ó Tem uma lanterna aqui, ó Vem cá, Cacá Eu tô tentando pegar aqui ainda o carvão Ó, Iagão Você tentou Opa, é aqui mesmo, Iago Vem pra cá Tô indo, tô indo Mano, olha isso, galera Nossa, é aqui Aí mesmo? É aqui, velho A gente Nossa, olha o tamanho das pedras que tava tampando o caminho, Iagão Tira as pedras, tira as pedras, mano Vem cá, ó Hora de trabalhar no Minecraft, velho Tá na hora de trabalhar Eu vou Vai lá, coisinho Tira as pedras, velho Ele tá me tampando, mano Pô, tem mais pedra Olha, tem um monte de passagem aqui Ah, então Nossa, olha o tamanho dessa pedra aí Ai, menino Olha o tamanho da pedra, mano A gente não conseguiu tirar nunca dali Vai, Cacá, boa Vem, Cacá Ah, Cacá Ele tá colaborando com o trabalho Ah, confia aqui, ó Que é salvar o Natal Vai lá, puxa um carrinho agora Eu tô tirando a última pedra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Puxa o carrito Vai, vai, boa Não, tirei todas as pedras que estavam tampando Tá dando certo aí, Iagão? Pera aí Puxa Puxa Vem todo mundo, ó Vou puxar pra cima Tá vendo, tá vendo Vem, 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 vem Puxa Puxa nossas calças Tô puxando todo mundo pra cá Puxa calça, vai, vem Vamos pegar os carvões e levar lá Aê, boa Nossa, os carvões Tem dois aqui, ó Puxa, puxa Será que dá pra levar o carrinho pra lá? Puxa, levanta ele aqui, ó Nossa, dá Acho que dá, dá, dá pra levar, dá pra levar Não, tá caindo o carvão Tá caindo o carvão tudo Nossa, caiu Ixi, caiu o carvão tudo Pera aí, gente Vamos usar esse carrinho Nossa, tá muito escuro aqui, véi Eu vou trazer uma tocha aqui pra cá, Iagão Ó, peguei, ó Peguei um carvão, hein Calma aí Dá um 10 que eu vou Eu vou dar uma ilumina Não, calma, calma aí Deixa eu trazer uma tocha pra cá Tá muito escuro Vai lá, pula Aí Boa Entra do outro lado aqui Ah, não, Iago Não precisa subir por aqui, não Sai agora É, tem o outro lado, né Tem o outro lado agora com carvão, ó Pera aí, eu vou trazer a luz pra vocês, ó Caizinho, cadê você, ó Aqui, ó Eu tô aqui escondido Olha, Iago Ai Eu vou salvar o que é Eu tô aqui O que que tem pra cá, véi? Aqui é onde? Eu tava tentando entrar ali, mas não consegui Vai lá Deixa eu ver, ó Opa Tem uma passagem secreta aqui, Iago Tá tentando tacar pedra ali em cima Olha só, mano Pera aí, gente Aí, ó Aí mesmo Pega a pedra e taca ali, TT Caraca, mas já tá quebrado já, véi Eu tô tentando acertar o negócio lá Aí, quebramos Não quebrou não, Iago? Não precisa de uma impéria Pera aí, ó Pera aí, ó Não tô pegando nada Eu vou pegar essa madeira aqui Vou usar a própria madeira pra quebrar ali, ó Será que dá? TT, pera aí Peguei, peguei, peguei Calma, eu já sei, mano Eu vou passar aqui, ó Vocês estão dentro da mina? Ó, ó, mano Vai me pôr Tô entrando Tô passando Eu preciso de ajuda Pera, pera Eu vou te levar uma pedrinha Mano, eu tô tentando passar no meio aqui, ó Ai, ai, ai Vai, 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 vai Cadê a pedra? Aqui, ó Tô tentando pegar Não, olha o tamanho da pedra Que o cão é que ia pegar também Então, vai ter uma menorzinha aqui do lado Aqui, ó Peguei Aí, pera Cadê ela? Aqui, ó Peguei, peguei Sobe, ó Peraí Pegou? Peguei, mas eu não consigo levar Vem pra cá, Cauê, ó Ó, peraí Calma aí Eu vou subir aqui no cantinho, ó Achei, menino Aí, ó, aí, ó Pega aqui, ó Quero ir Mano, tá muito escuro, véi Calma, vai, Cauê Nossa, não dá pra ver nada, véi Aí, joga a pedra Joga a pedra aqui em cima Pua Peguei, peguei, peguei Aí, vai, vai, vai Tô subindo Aqui, perde tudo Alguém me dá força aqui, mano Pronto Uou, saiu O Iago ficou Padinho Ok, vai, tô subindo já Iago Vamos pra cima Aí, a gente pode pegar o Iago Ô, mano Caizinho Vai aqui do outro lado, ó Aqui, ó Ah, não Peraí Cês tão me sacaneando Não Não Vai, Iago, corre Corre Não, mano Cês tão me deixando Corre, Iago Ai, ai Ah, não Tampou, caiu Nossa, cês tão me sacaneando Não Uou Vai, T.T., socorro, T.T. Peraí, eu vou te ajudar, Iago Calma muito Calma nessa hora Que eu... Ai, caiu Onde eu vim parar, véi Onde é isso? Mano, tô indo, T.T. Cão é onde a gente tá, véi Sei lá Ai, que é pra... Tô indo Cheguei Não, acho que não dá pra cair ali Ah, não Acho que é subindo, ó Não, aí não Aí não Ó, o caminho Acho que era por ali mesmo, véi Ai, é que não dá pra gente abrir, não? Não, Iagão Ó, o caminho é por aqui, ó É aqui por cima E a gente acabou passando por um atalho, acho Por ali, hein Ó, o Cauê tá fazendo direitinho, mano Tchau Confia, confia no pai Ó, mano Peguei o esquema Vai, vai, vai Aqui, ó, Iagão Aqui é onde a gente pegou a pedra pra subir, ó Deixa eu ver É só ir subindo tudo aqui, ó Nossa, ele perdeu a força no mamão Tchau Falou Tchau Mano, o meu papai noel, ele tá um pouquinho fora do ar, mas ele consegue subir, mano Mano, meu bonequinho quebrou o braço, velho Ele não consegue Mano, ele não consegue mais escalar Aí, foi Tinha carrinho aí, Cauê? Então, é Eu quebrei o carrinho Beleza Vai, Iagão Desce, Cauê Desce aqui, desce aqui Onde vocês estão? Tô descendo Ai Nossa, nossa, Cauê Socorro Socorro Cauê, socorro Não, não, Cauê Eu nunca te prendi em nada Eu te amo, irmão Eu te amo, irmão Se a galera deixar o like agora, eu te salvo Galera, por favor, maninhos e maninhas Deixem muitos joinhas nesse vídeo agora Mas tem que ser em menos de 5 segundos Um Nossa Não, Cauê, meu braço, tá soltando Ai, tô perdendo força Não Não A vingança voltou contra mim Uh, obrigado, galera Aí O like da galera me fez sobreviver, velho Valeu, família Inclusive, se inscreve no meu canal Do Cauê e do Iago Se vocês não são inscritos Sim E eu quero lembrar vocês, galera Que dia 2 de fevereiro Eu estou no Rio de Janeiro E dia 10 de fevereiro Em São Paulo Apresentando o meu show Então, olha aí embaixo As datas do Show do Authentic Pra você poder me conhecer Pessoalmente Que vai ser muito legal Ó, Cauêzinho Cheguei aqui no final, hein, velho Tetê, peraí Onde vocês estão? Espera aí, Tetê Não, Kaká Kaká vai comigo, Kaká Vai, Kaká Iagão Você tá muito pra trás Sota, Iago Sota Não, não, não Não, não, não Tô indo, tô indo Olha quem chegou Peraí Mano, olha isso aqui A gente tem que balançar De um lado pro outro E cair lá do outro lado Cadê, cadê? Vai Nossa, eu sobrevivi Calma Ai, calma Boa, cara Ó, ó, ó Aê, mano Tô mandando bem aqui, hein Acho que eu tô pegando isso Errou Cai Cai, mano Cai, velho Cara, cai E aí, Iagão? E aí, Tetê, mano Uma hora depois eu te encontrei Ó, mão pro alto Mão pro alto, Tetê Não, me solta Me solta Vai, Iago Vai Solve aí, mano Vai Calma, eu vou Mano, e eu E agora eu Pera, eu vou te salvar Eu vou te salvar Muita calma nessa hora, ó Vai, mano Olha, você quebrou Meu E aí, Tetê Não tem que ser esse Cauê, mano Tem que ser, mano Calma, velho Ai, mano Calma de porra Mano, Calma Você vai ver, mano Mano, você vai ver Ai, passei, Iago Consegui, mano Tô indo, velho Caraca, velho Onde é isso que a gente tá indo? Mano Que lugar Oi Oi, cheguei Cheguei, mano Cadê o cacá? Chegamos aqui, ó Na casa Tem uma outra casa aqui, ó Olha que legal Mas, bom, galera Se vocês querem que a gente continue Gravando massinha de modelar Deixem muitos joinhas Muito obrigado A todo mundo que achou até agora Frequem com Deus Jesus te ama Um grande abraço E tchau Falou Tchau